Bom dia, bom dia de novo aqui, gente, deitadinha aqui, descansando. Mas fala que eu estou descansando 1h10, pois é, desde 4h da manhã que eu estou na labuta. Não me acorda, não quero dormir mais. Ah, desde 4h que eu estou na labuta, estou fazendo um vídeo aqui, sentado aqui, deitado aqui no sofá. Aí eu pensei assim, não, vou fazer um vídeo, né, cara. Eu gosto de ver o vídeo, né. Vê como é que vocês estão. Aí está quente, gente, aqui está pegando fogo no... Muito quente, mas muito quente mesmo. Ai, gente, fica na cara do jeito, é a pior coisa que tem. Eu posso ter um morar numa lona, gente, quase uma lona, mas o porto até aquecido. Difícil. E aí eu, tipo assim, eu adoro a pessoa subestimar a outra, viu. Mas as pessoas nem conhecem você direito, fica subestimando. Acho que você nunca vai ter nada, que você... E você tem... Já tem, né, mas o importante é isso, né. É você surpreender o inimigo. Ah, mas você tem inimigo e muito, viu, gente. É pior que os piores inimigos, é o que está na família mesmo, que não quer nada para você. Não é cada coisa aqui que acontece aqui no meio, sabe. Enfim. Não estou aqui para falar nada normal dos outros, talvez não, né. Mas eu vou te contar uma coisa, que é um crime de pior do que o da família da gente. Que não quer nada para a gente, entendeu. Quer lá para o de fora, mas para a gente não quer nada. Faz culpa, dá errado. Lá para os outros de fora, ixi. Toma o seu e dá para os outros de fora. E é isso, a família, né.